A luta continua, não há outra forma se não lutar para conseguir os nossos objetivos. Milhares de professores voltaram hoje às ruas para exigir respeito e pedir os 6 anos, 6 meses e 23 dias de tempo de serviço prestado e não pago. É o tempo todo que é para ser contado, não a dicamos seja de um dia que for. Mesmo no caso dos professores à beira da aposentação, esse tempo é deles, faz-lhes falta e pode ser contabilizado, pode e deve. O nosso trabalho não é reconhecido. Na pandemia os professores usaram os computadores pessoais e os recursos que tinham ao seu alcance, internet, e suportaram eles as despesas. Agora que o Ministério da Educação decidiu entregar os computadores, está na altura de ser o Ministério da Educação a suportar as despesas das reparações. O secretário-geral da FEMPROF disse aos jornalistas que a adesão à greve rondou os 90%, apesar do cansaço dos professores. Por muito que seja o cansaço dos professores, e há cansaço, claro que há, estamos nisto há muito tempo, os professores não vão parar. As pessoas estão cansadas, mas as pessoas sabem que têm razão, sabem que o tempo de serviço é seu, sabem que estão a ser roubados, sabem aquilo a que têm direito. E o Ministério tem que... Estava a ter uma adesão maior, já vimos aqui o Marquês de Pombaldo em mais cheio, sei que é que... Não, 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 era aí, não, 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 de forma alguma. Então nós estamos a fazer meia manifestação na zona que tem menos professores do país. Pode ter viu o Marquês de Pombaldo cheio quando teve aqui o Norte todo, quando teve aqui o Centro todo. O Centro e o Norte estiveram todos no Porto hoje e encheram a Avenida dos Aliados. Também o Bloco de Esquerda e o PCP marcaram presença na manifestação para pedir justiça, face ao que entendem que é uma dívida do Governo aos professores. A luta tem que continuar, porque esta é maluca em defesa da escola pública. No ano passado houve 26 mil alunos que acabaram o ano sem ter professor. Se nada for feito, no próximo ano há 210 mil alunos que podem não ter professor a uma disciplina. E estes professores estão aqui hoje a apontar soluções. O Governo não dá soluções aos professores, não lhes dá carreiras. E o que está a dizer aos professores contratados, que têm uma média etária de 47 anos, é que se desloquem para o outro lado do país, a receber salários de mil euros, sem poder pagar rendas, sem receberem mais um cêntimo. Por isso, é um insulto aos professores. É uma justíssima luta, uma luta que já tem meses a fio, a longo. Uma luta, tal e qual como hoje a hora de manhã no Porto, uma grande ação também de manifestação, uma justíssima reivindicação, desta gente fundamental para o funcionamento do país, até para a construção da sociedade que se exige. A gente merece respeito, merece dignificação, merece respeito, merece direitos. E merecem a consagração daquela, que é, podemos dizer assim, o modo desta ação de hoje. Hoje, seis anos de trabalho, seis meses de trabalho, de trabalho que não está a ser reconhecido por um governo, diria assim, que é tão rápido, tão rápido a dar respostas à banca e depois aos milhares de trabalhadores e aos milhares de professores parece que não quer dar resposta. A plataforma de nove organizações de professores promete novo protesto para o próximo sábado no peso da régua a propósito das celebrações do 10 de junho. Obrigado.